Gente, em todo tipo de namoro, a imagem e o estilo são super importantes. E as mulheres sempre querem ficar ainda mais bonitas, né? Valorizando o corpo com as roupas. Pensando nisso, hoje a Carla recebeu dicas super legais do consultor de moda aqui da Rede Record, o Gustavo Sarti. Gustavo, vem pra cá contar pra gente quais são essas dicas. Boa noite. Oi, Rodrigo. Fala, Gustavo. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. Adoro quando você vem no nosso programa. Gustavo, olha, a Carla tá muito bonita. Então você vai contar pra mim, vai contar pra quem tá em casa, tudo o que foi produzido nela e por quê. Conta pra gente. Vamos lá, Rodrigo. Tá vendo esse decote que tá na frente do vestido da Carla? Tô vendo. Na verdade, esse decote é nas costas do vestido. Mas o que a gente quer chamar atenção aqui é como a criatividade pode fazer diferença. Então veja, nesse caso, vale a pena ela usar o decote na parte da frente porque ela tá com aquele bustier de paetê. E ela quer chamar atenção pra essa parte do corpo. Caso ela quiser chamar atenção pra parte de trás, passa ela a inverter o vestido e usar o decote na parte de trás. É muito bacana. Ah, então esse vestido você pode colocar tanto ele assim como ao contrário. Como ao contrário. E o decote, na verdade, é feito pra usar atrás. Mas veja como fica bem usado na frente também. Olha, ficou super legal. A Carla tá linda. Carla, pode se sentar. Parabéns, viu? Adorei o visual. Agora, Gustavo, quando a gente fala de moda, a gente sempre conta com as suas dicas aqui no Vai Dar Namoro, no Melhor do Brasil. Então eu quero saber o que mais você preparou no super desfile, no desfile especial que a gente vai ver agora. Vamos lá, Rodrigo. Eu quero convidar a Sônia e a Jéssica pra entrarem, por favor. Sônia, Jéssica. Elas que estão produzidas com roupas exclusivas do Magazine Torrató. Quero começar falando da Sônia. Rodrigo, que ela é uma telespectadora do seu programa, assim como todo mundo que tá nos assistindo agora. Entrou no meu blog, aqui no r7.com. E mandou a seguinte pergunta. Ela falou, olha, Rodrigo, Gustavo, já tô com uma certa idade e eu queria esconder a minha barriguinha. Então como eu faço pra resolver esse problema? Aliás, isso é uma dúvida da maioria das mulheres e fazem muito bem em não mostrar a barriguinha. Então veja que aqui, no caso, é o comprimento que faz a diferença. Quer dizer, o comprimento tem que ser abaixo da linha do quadril e a modelagem é mais soltinha. Então veja como ela ficou elegante, podendo usar até uma cor que tá na moda, como a azul turquesa, por exemplo. Ela tá linda, super na moda. Olha, linda demais, viu? Parabéns, parabéns. Agora, vamos falar da Jéssica. Vamos falar da Jéssica. Eu quero chamar a atenção, Rodrigo, tá vendo a barra do short da Jéssica? Agora vai tá na moda a barra dobrada. Tanto no short quanto pra calça. Só cuidado no caso da calça, quem é muito baixinha, porque a barra dobrada pode achatar a silhueta. No caso do short não tem problema, olha como fica elegante. E essa é uma daquelas grandes promoções que só tem no Torra Torra. Esse short com qualidade Torra Torra custa só R$29,90, viu, Rodrigo? R$29,90 esse short? R$29,90. E o Torra Torra preparou, na verdade, a gente já vem falando aqui no seu programa todo sábado. A maior promoção do varejo de moda nesse Natal. Olha só, você de casa vai poder ganhar, imagine, uma casa com um carro zero na garagem, Rodrigo, e ainda mais R$1.000 em compras todo mês no Torra Torra até o Natal de 2011. Essa promoção é imperdível, todo mundo tem que participar, né, Gustavo? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, Gustavo, mais uma vez, obrigado pela participação. Até sábado que vem, tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, meninas. Obrigado, valeu. E você de casa, viu só como dá pra ficar super na moda sem gastar muito? Então é só acessar o site torratorra.com.br e você vai descobrir a loja mais perto de você. E aí você confere as grandes promoções que só o Torra Torra tem. Torra Torra, não vai dar namoro.